A Estrela Cantou O Canto Perdido Do Mundo Esquecido A Estrela Cantou A Estrela Cantou O Canto Perdido Do Mundo Esquecido Folia de Deus Folia dos Deus Folia de Deus Folia de Deus O Anjo Tocou O Homem Cantou O Santo Querido Do Mundo Esquecido O Anjo Tocou O Homem Cantou O Santo Querido Do Mundo Esquecido Folia de Deus Folia dos Deus Folia de Deus Folia dos Deus A Estrela Cantou A Estrela Cantou O Anjo Tocou O Homem Cantou O Santo Querido Do Mundo Esquecido Folia de Deus Folia dos 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 Deus Deus é rei, o homem também e o anjo Deus é rei, o homem é rei e o anjo O Línea de Reis O Línea dos Três O Línea de Reis O Línea dos Três